Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR. Eu sou o William Kneipe e nesse vídeo eu vou te mostrar essa miniatura aqui do filme Curtindo a Vida Doidado. Se você já conhece o meu trabalho, então já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, então se inscreve aqui no canal, beleza? Logo depois da vinheta, chega de papo e bora pro vídeo. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E compartilha para que mais pessoas façam parte do Miniaturas BR. Eu vou ficando por aqui. Limpando a mesa para um próximo trabalho. Beleza? Então, valeu. Obrigado. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí